Shampoo de cenoura para cabelo crescer rápido e com brilho A dica de hoje é para você que está fazendo o projeto Rapunzel e quer ver seu cabelo crescer absurdamente rápido e saudável Vou te ensinar como fazer um shampoo para acelerar o crescimento dos cabelos com poucos ingredientes super baratinhos e fáceis de encontrar Hoje aprenderemos como fazer o shampoo de cenoura que deixa o cabelo lindo com muito mais brilho e com um crescimento super acelerado Não perca mais tempo e venha aprender essa maravilhosa dica comigo Shampoo para o cabelo crescer usando cenoura A cenoura é rica em vitamina A que é uma vitamina responsável pela saúde e fortalecimento dos cabelos, unhas e pele Ingredientes para o shampoo de cenoura para o cabelo crescer 300ml de shampoo, 100ml de água filtrada e uma cenoura A dica do shampoo de cenoura é uma forma natural de fazer o cabelo crescer com a vitamina A natural que contém na cenoura de forma fácil e rápida O shampoo de cenoura caseiro é maravilhoso pois aumenta o brilho do cabelo, fortalece e faz o cabelo crescer de forma acelerada Como preparar o shampoo de cenoura caseiro? 1º passo, coloque a água filtrada no liquidificador 2º passo, pique a cenoura, acrescente no liquidificador junto com a água e bata bastante 3º passo, coe este suco que você fez com a cenoura para retirar as fibras Usaremos apenas a parte líquida 4º passo, em um recipiente plástico, acrescente o shampoo e misture com o suco de cenoura que você acabou de fazer 5º passo, deixe este shampoo para o cabelo crescer descansando por 48 horas e ele já estará prontinho para usar Como usar o shampoo de cenoura para o cabelo crescer? 1º passo, você vai usar este shampoo normalmente aplicando nos cabelos molhados, massageando e deixando agir por 3 minutos antes de enxaguar 2º passo, este shampoo de cenoura deve ser usado no mínimo 2 vezes por semana para conseguir o crescimento acelerado dos cabelos 3º passo, mantenha seu shampoo na geladeira, a validade dele é de 1 mês Então meninas, esta é a dica de hoje, espero que tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para acompanhar novas dicas como esta Beijos e até o próximo vídeo Tchau!